É, bom, olá novamente a todos, quero pedir a você que está nos assistindo, que compartilhe em suas redes sociais, estamos conversando com três grandes economistas, primeiro é o professor Marco Cavalieri, ele que é pró-reitor da Universidade Federal do Estado do Paraná, e que é especialista em políticas públicas e está conosco aqui nessa conversa, olá professor. Oi Luan, tudo bem? É um prazer estar com você de volta, grande companheiro da juventude do PDT, quer dizer, eu não sou mais da juventude, mas grande companheiro do PDT, é assim, a gente que consiga, a gente que consiga, tá bom. É juventude, sim, mas é uma juventude com uma experiência acumulada. A gente não é do PDT, mas a gente é da juventude, né André? Sim, juventude com experiência acumulada. Então, também estamos aqui com o Paulo, ele que é professor de economia da FGV, graduado em economia pela USP, mestre e doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e foi professor visitante em Cambridge e na Universidade de Colômbia em Nova Iorque. Olá professor, como vai? Tudo bom, boa noite. Professor Paulo... Não, chama de Paulo, só não me chama de senhor. Tá bom, é que o professor Cavalieri, ele é o professor do partida, eu infelizmente não consigo tirar o professor quando eu falo com ele. Estamos também com o André, ele que é doutor em economia pelo programa de pós-graduação economia do desenvolvimento do Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, mestre na mesma área pela PUC, e é professor do Departamento de Economia e Pós-Graduação em Economia na Unifesp, especialista em Conjuntura Econômica, Moeda e Inflação Brasileira e Economia Brasileira. E também já lecionou nas instituições FECAP, FGV e FIP. Boa noite, Luan, é um prazer estar aqui. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Todos eles com um currículo muito extenso e vai ser um debate muito produtivo. Vou começar aqui uma conversa muito importante para todos nós, principalmente para quem está nos assistindo, que a gente vive um momento, um momento de pandemia, já chegamos a um número gigantesco de pessoas falecidas por causa do Covid, e deixar aqui a nossa solidariedade a todos os familiares que perderam o seu ente querido nessa pandemia. Mas a gente vive uma pandemia e junto com essa pandemia vem a crise econômica muito forte. Todos os países do mundo estão sofrendo com isso, mas as expectativas que o Brasil sofre ainda vai sofrer mais do que outros países. Que a queda do PIB vai ser gigantesca. E nessa linha, para analisar toda essa crise econômica que o país vive, a nossa desindustrialização é responsável por esse problema? O professor Paulo e o André, que escreveram um livro sobre esse tema, podem começar falando sobre isso. Se tivéssemos uma indústria mais forte, a nossa crise econômica seria menor durante essa pandemia? Passo a palavra para o Paulo para começar a falar sobre essa crise da desindustrialização. Bom, boa noite a todos. É um prazer. Vamos já começar os trabalhos. São muitos temas, ainda mais quando você fala de problemas brasileiros. São tantos problemas que eu até me perco aqui em qual problema é mais problemático. Mas a gente tem uma sobreposição de problemas sem querer usar a palavra problema mil vezes nessa primeira fala inicial. A questão da indústria, da desindustrialização no contexto de pandemia. O primeiro ponto é a questão da capacidade produtiva. Então, isso é mais evidente. A gente tem uma situação em que o país não consegue produzir os insumos que são necessários para combater a pandemia. E aí, isso vai desde máscaras N95, passando pelos ventiladores, por vários equipamentos médicos, de leitos hospitalares e uma série de coisas que a gente descobriu, que a gente não sabe fazer. Tem uma boa notícia que a gente está conseguindo fazer uma relativamente rápida reconversão industrial. Pelo que eu tenho acompanhado, o sistema produtivo brasileiro tem ainda um espólio tecnológico grande. Acho que até a pandemia está nos ajudando a enxergar isso. Se a gente quiser, a gente sabe fazer ainda. Está escondido em algum canto, tem algum engenheiro, algum equipamento, alguma máquina, algum know-how ainda restou no sistema produtivo brasileiro que é capaz de ser reativado e reutilizado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a desindustrialização está provocando uma pobreza generalizada na economia brasileira. Isso não é de agora, isso vem já de anos, porque a gente não conseguiu avançar em bons empregos, que pagam bons salários, com bom domínio tecnológico, com alto conteúdo de capital humano, de engenharia. Essa é a crônica do Brasil dos últimos 10 ou 15 anos. Então, esse empobrecimento já vinha, é um empobrecimento estrutural. Então, eu diria que pensando na desindustrialização, tem esses dois lados. Primeiro que é a perda de capacidades, que vem, e muito disso está no nosso livro, André, daqui a pouco o André vai falar mais, mas essa perda de capacidades vem associada ao empobrecimento da sociedade, que tem a ver com essa incapacidade de pagar salários maiores em atividades com maior produtividade, com maior capital humano e conteúdo tecnológico. E, por fim, a questão da função do Estado, do papel do Estado para articular a economia. E esse é um lado mais dramático, que eu diria que está até menos relacionado com a questão da indústria e da desindustrialização, e está mais relacionado com a visão que a gente tem na sociedade brasileira da importância do Estado e das funções do Estado, especialmente com esse governo. Então, a gente tomou um duplo golpe. O Covid chega num momento de empobrecimento, de desindustrialização, estruturalmente ruim do Brasil, e num momento em que a gente mais precisaria de usar o Estado para rearticular as forças produtivas, demanda, investimento em infraestrutura, investimento no setor de saúde, utilização de bancos públicos. Quando a gente chega num momento em que o governo de plantão, eu costumo brincar, é o açougueiro que tem nojo de cara, porque ele realmente não quer fazer nada disso. Então, essa é uma outra questão dramática também. Aqui, colocando bem no economês, seria um drama de conjuntura. A gente tem um drama de conjuntura, que é a implosão do PIB, e essa implosão, obviamente, tem a ver com o distanciamento social, mas, daqui por diante, ela vai ter mais a ver com a incapacidade da iniciativa privada, do setor privado, responder sozinho e, portanto, da necessidade de ação do Estado, que é a ação keynesiana típica, desde a Grande Depressão. Então, a gente tem esse problema dramático de conjuntura e o problema mais estrutural, que é um outro problema não menos dramático, que é do empobrecimento da estrutura produtiva, que a gente chama de desindustrialização, ou de perda de capacidades produtivas. Então, também, a desindustrialização, que é esse segundo problema dramático que a gente tem, cobra o seu preço. Então, eu diria que, assim, o drama brasileiro, diante da pandemia, são esses dois desafios, o conjuntural e o estrutural. Enfim, para começar a conversa, aí vou passar para vocês de volta a bola. André, quer falar um pouco também? O livro de vocês faz uma discussão muito importante sobre o processo de desindustrialização no país. É, ele vai aparecer, que eu não sei como isso está acontecendo. Às vezes ele voa aqui, assim, ó. Às vezes ele voa, às vezes ele voa aí pela sala, né? É, ele tem vontade própria, porque ele aprendeu, entendeu? Diferente do Brasil, ele aprende. Mas, brincadeiras à parte, Luan, muito obrigado pelo convite. Oi, fala. Faz a propaganda para comprar. Ó, é tempo, caramba, hein? Faz a propaganda lá no blog para comprar, quem quiser, no www.paulogala.com.br. Desculpa, te interrompi. Imagina, a gente vai ter bastante tempo. Ele sai andando por aqui, ele tem vontade própria. Mas, Luan, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu acho que o Paulo, ele já desenhou bem, então eu vou, na verdade, colocar um outro recorte a partir do que ele colocou e dizer o seguinte, de maneira bem simples. A indústria equivale ao sistema imunológico de um país. É a capacidade de resposta que um país tem para qualquer crise, para qualquer capacidade de enfrentamento dessa crise ou também para a capacidade de enfrentar longos processos de atividade sustentada. Então, sem indústria, fica muito difícil de você manter um ritmo de atividade muito grande e durante muito tempo, tá? Então, é o equivalente a você ter um corredor de longa distância que o pulmão dele é muito pequeno e não funciona bem. Ele não vai conseguir processar oxigênio e aí a capacidade de correr muito tempo vai diminuir, vai ter menos velocidade, vai cansar mais rápido e, claro, a temperatura sobe. E a temperatura, na economia, é inflação. Então, sem indústria, sem produtividade, os salários tendem a correr mais rapidamente do que a produtividade, rapidamente o crescimento leva à inflação e aí a gente tem que segurar o crescimento novamente. E esse é o drama que a Cepal levanta desde os anos 50, que é economias de baixa produtividade são cronicamente propensas a ter inflação. E aí você gera uma situação em que a economia não consegue crescer durante muito tempo e causa esses chamados voos de galinha ou os milagrinhos ou essas situações, porque ou você acaba tendo problema inflacionário e o segundo ponto que o Paulo já levantou, como você não produz tudo o que você precisa, você acaba tendo que importar. E aí esse aumento muito rápido das importações faz com que acabe o dinheiro que você tem em casa, gere problemas cambiais, mas que eu não quero entrar ainda nesse momento muito. Mas, de qualquer maneira, a indústria, se ela está debilitada, a tua capacidade como país de reagir a uma crise que requer uma mobilização rápida de recursos fica muito limitada. Então, se a gente pegar os países que responderam de forma mais rápida e imediata à crise, a gente vai ver países que têm uma capacidade industrial muito elevada. Então, quando a gente fala de capacidade industrial, rapidamente as pessoas pensam naqueles imensos, aquelas imensas fábricas, com um monte de gente trabalhando. E o que o nosso livro justamente tenta atualizar é a ideia de que indústria tem a ver com capacidade de fazer algo, com destreza, com habilidade. Então, ela pode estar manifesta num chão de fábrica imenso, ela pode estar manifesta num chão de fábrica onde só tem robôs, e ela pode estar colocada também na capacidade de fazer serviços sofisticados. Na capacidade de, por exemplo, você ter todo um escritório repleto de cientistas que está pensando em como melhorar os semicondutores que vão fazer com que o respirador seja mais preciso. Esse mesmo respirador pulmonar que a gente vem falando, que é muito importante para combater exatamente os efeitos sanitários desta pandemia. Então, toda a discussão da desindustrialização no Brasil, e que você colocou muito bem, eu acho que afeta a capacidade que nós temos de responder, de reagir às situações como esta. Para além da pandemia, é evidente que ter uma economia com baixo conteúdo tecnológico, uma economia que emprega pessoas em setores que são pouco sofisticados, implicam diretamente, vou colocar um ponto, na capacidade que nossos trabalhadores têm de trabalhar em casa no momento de uma crise como essa. Exatamente porque a maior parte dos nossos trabalhadores se encontra em empregos de baixíssima qualificação necessária, de baixíssimo conteúdo tecnológico, e exatamente por isso eles acabam dependendo muito de economias de aglomeração, no sentido pessoal, diferente do sentido tecnológico. Então eles precisam sair para a rua, eles precisam estar nos trens para vender produto, eles precisam estar nas feiras, eles precisam estar expostos ao vírus. E aí nessa, a partir desta colocação inicial, a capacidade de resposta da nossa economia é ainda mais agravada, diminuída, pelo segundo ponto que o Paulo colocou. Não, fala do home office. É a falta do Estado. Você tem que falar do home office. Você falou tudo isso aí, não falou do home office? Falei, de trabalhar em casa. Ah, tá. Você tem que falar home office. Claro, home office. Depois eu vou explicar como é que escreve isso. Não é do jeito que o Paulo fala, que é todo interpretado em inglês. Tem que falar em português. Home office. E aí a gente tem esse segundo ponto, que é o Estado. Então, se a gente tem uma economia que responde a uma situação como essa, é evidente que o Estado também vai estar perneta. Ele não vai conseguir correr no ritmo que a economia precisa, no ritmo que a sociedade precisa. E é isso que a gente tem visto. Eu acho que a Laura Carvalho colocou muito bem no último livro dela, O Curto Circuito, que ela diz, você teve literalmente uma paralisia, tanto no interior do bolsonarismo, porque tem esse verniz liberal que a gente sabe que não é de verdade, só da boca pra fora, mas também colocou um curto circuito dentro da equipe econômica que por décadas defende a ideia de tirar o Estado da economia. Então, se você remover o Estado da economia e baixar custo por essa forma deles de enxergarem a economia, se você reduzir o custo, vai ter demanda. Então, o equivalente, eu sempre brinco, aqui em São Paulo a gente tem a Rua Colômbia, o Paulo conhece bem, que é onde vende Ferrari, vende esses automóveis super caros, eu sei só de ler em revista. Jaguar. Jaguar. E aí o equivalente a você estar passando por lá e falar assim, olha, está 20% off na Ferrari. Aí você fala, vou levar. Está 20% off, reduziu o custo, eu vou levar. E a gente sabe que isso não é verdade, porque o nível de renda importa. Então, você ter desconto não significa que a economia vai conseguir funcionar. Mas pra esse pessoal, eles acreditam que o liberalismo dá conta de gerar demanda de forma espontânea. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, você fazer apenas uma economia que reduz custo a todo custo, com perdão no trocadilho, não gera efetivamente, vamos dizer, os motores que a economia precisa para sair desse buraco. E aí a gente precisa trazer de volta o Estado. Trazer de volta o Estado para justamente, quando o setor privado está paralisado, e depois a gente pode discutir por que o setor privado fica paralisado, o Estado vem e complementa a renda necessária para viabilizar os negócios privados. E isso é importante a gente salientar claramente. O Estado viabiliza investimentos, o Estado viabiliza negócios, ele não é inimigo dos negócios. Nesse sentido, pra concluir, a gente tem uma combinação, então, de uma baixíssima capacidade de resposta por conta de um aparelho produtivo debilitado, pelo seu baixo adensamento industrial, e uma capacidade debilitada de reação ideológica, porque a gente acredita que o Estado não deve atuar. O resultado foi um curto-circuito que paralisou exatamente o plano decisório no governo federal e gerou essas reações meio tímidas. E aí hoje, se eu não me engano, foi o New York Times, o Paulo me corrija, acho que ele viu essa reportagem, que chamou o Paulo Guedes do keynesiano mais hesitante, mais relutante. O drama do keynesiano mais relutante do Brasil, que é o Paulo Guedes. E agora está tendo que lançar a mão do Estado, mas a gente sabe que ele não acredita muito nisso. Então, assim que ele tiver a chance de voltar atrás, ele já deu toda a sinalização que vai fazer. E veja que é uma discussão muito importante, você levantou pontos sobre a industrialização e tudo mais, mas eu quero trazer outro ponto que é mais importante, o momento da pandemia, que é o complexo industrial da saúde. Nós temos bons exemplos de universidades, e aqui está a Universidade Federal do Paraná, que conseguiu fazer álcool em gel nesse momento, né? E a pergunta vai para o professor Cavalieri. São duas perguntas. Qual é o papel da universidade nesse processo da volta da industrialização, desse processo da discussão até um tanto quanto acadêmica da industrialização? E qual é o que deveria ter sido feito de diferente nos últimos anos para que não precisasse importar, para que não precisasse importar máscara, respirador, álcool em gel, que é o que o Brasil está precisando agora. E como colocar a universidade nesse momento da pandemia? Legal, Luan. Bom, como você deu alguns exemplos importantes, a universidade conseguiu fazer uma certa reconversão, sabe, Paulo? E começar a produzir máscara, produzir álcool em gel para as comunidades aqui, né? E a universidade, apesar de as aulas estarem paradas, ela não está parada, e está fazendo muita coisa, produzindo pesquisa, por exemplo, saíram agora editais exclusivos para estudar a pandemia, estudar aspectos relacionados a essa doença do Covid-19. Bom, eu acho que a universidade é parte desse sistema que o André e que o Paulo falam, né? É uma parte fundamental, né? Se a gente olhar para os países mais desenvolvidos, para a gente olhar se a gente olhar por exemplo para os Estados Unidos, que é um país que empurra a fronteira tecnológica do mundo, as inovações elas nascem na universidade, elas nascem naquelas pesquisas dentro da universidade que às vezes parecem não ter uma aplicação direta, claro, a pesquisa aplicada é muito importante, mas a universidade faz a tal da chamada pesquisa básica também, né? E essa pesquisa básica, o cientista que faz a pesquisa básica, ele não está preocupado com uma aplicação direta na indústria, né? Ou como que isso vai ser usado no mercado, mas essas inovações, essas descobertas científicas, de alguma forma estão ajudando a ciência aplicada, né? Então, assim, nós estamos passando por um período talvez o período de desindustrialização brasileira seja até mais longo nos anos, nas décadas recentes, né? Mas nos últimos anos a gente tem enfrentado aí uma atitude anticientífica, né? Teses, teses que voltaram à tona como terraplanismo, né? Isso é uma coisa inacreditável, né? Eu, assim, se alguns anos atrás, quando eu estava fazendo lá meu doutorado, alguém me falasse que existia um grupo de terraplanistas que ia ter cargo no governo, inclusive, né? Eu não iria acreditar, né? Assim, uns 10 ou mais anos atrás, né? Então, assim, esse papel de desvalorização da ciência, de desvalorização do papel da universidade, da opinião de qualquer um valer a mesma coisa que a opinião de um especialista, eu acho que faz parte de uma tendência que é um processo, né? Um processo que tem muito provavelmente, aí, né? Vamos falar de interesses políticos e econômicos que estão por trás, né? É um conserto de coisas, né? que existem por trás disso. Não é à toa que esse liberalismo que prega a redução, uma redução enorme do papel do Estado, que empurra a necessidade de se fazer política para o desenvolvimento da indústria lá, para o nada, né? Nega isso. Também está dentro do pacote da desvalorização da educação, da desvalorização da ciência, da desvalorização da tecnologia, né? E a pandemia aparece aí para jogar na cara das pessoas, né? Que acreditam nessas teses, a importância disso. E na medida em que o Brasil também nunca consolidou esse... essa base científica, né? A gente teve algumas tentativas, né? mas nunca foi realmente consolidado, né? O que nós vamos fazer agora, né? Você falou aí de complexo industrial biológico, da medicina, farmacêutico, né? Nós vamos ter que comprar vacina de outros países, nós vamos ter que comprar remédio de outros países, nós estamos comprando respiradores de outros países, né? Então, a gente paga o preço pelas escolhas, né? A gente paga o preço pelas escolhas de ter aquela cabeça de planilha que vê a universidade, que vê o Instituto de Pesquisa apenas como um custo do Estado que tem que ser diminuído, como o André falou aí, tem que ser diminuído, porque daí se diminuir esse custo todo, o mercado vai se desenvolver, a demanda vai aparecer, até a indústria vai se desenvolver naturalmente, né? Então, eu acho que um dos papéis da universidade é esse, né? Da geração da tecnologia. Agora, tem outro papel da universidade que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma resistência, né? Que a academia de economia no Brasil ainda tem muita gente como o Paulo, como o André, que sustentam essas ideias, né? E que estão aí falando para a gente, escrevendo os livros aqui, né? Que eles acabam de publicar, falando para a gente que o caminho está errado, né? Ou seja, a gente não consegue aprender, né? A gente não consegue aprender. Então, a universidade tem esse duplo papel, né? De geração de tecnologia, mas também de geração de ideias sobre políticas públicas, sobre os caminhos que a gente tem que seguir. Acho que é isso, Bruno. Eu acho que é importante também, se o Paulo e o André puderem falar sobre essa questão da importação de produtos como esse. Você veja como que a gente vai sair dessa crise enquanto o Brasil está importando máscara e respiradores, né? Respiradores. O que o Paulo podia e o André podiam falar sobre essa situação? É, eu acho que a gente podia até pensar nisso para fazer uma análise mais geral, né? A ideia do livro, né? O Brasil, uma economia que não aprende, é pensar a industrialização sob uma ótica mais ampliada, né? Porque para a gente no livro, né? Aliás, a epígrafe do livro é o que o André já falou um pouco, é o significado da palavra indústria, né? No português antigo é indústria, é destreza, habilidade, quase engenho até, né? Quem consegue fazer coisas, né? Só que é uma aprendizagem distinta da aprendizagem de você sentar numa carteira em sala de aula, né? Aliás, carteira já revela a minha idade, nem existe mais carteira, né? Mas enfim, numa mesa lá na sala de aula, né? Porque é uma aprendizagem num ambiente hostil, vamos dizer assim, tecnológico produtivo, né? É uma aprendizagem que as empresas têm que fazer, que as pessoas dentro das empresas têm que fazer num mercado duro e num mercado concentrado, né? Até quando a ideia da gente escrever esse livro foi trazer um pouco o que tem entre os economistas da coisa do capital humano, né? Porque muito os economistas mais mainstream, eles defendem muito essa ideia, não, o desenvolvimento é capital humano, você precisa acumular capital humano, porque é daí que vem a produtividade da economia e, portanto, você precisa investir em educação, né? O que é verdade, mas é verdade num plano absurdamente genérico, né? Porque quando você vai para o chão de fábrica, para o chão da economia, você vê que o capital humano está embutido nos produtos e os produtos são vendidos em mercados concentrados. ou seja, é muito difícil para um país emergente ou aspirante, né? Como o Brasil aprender a produzir essas coisas, porque é como se você tivesse que fazer um aprendizado de matemática num contexto em que ninguém quer te ensinar, ninguém quer te ajudar, está todo mundo dando cotovelada ou até na pós-graduação, né, André, tinha casos em que o cara esconde o livro, né? Então, na véspera da prova vai cair tal coisa, aí lá na biblioteca tem só três livros e tinha uma galera que saía correndo e pegava o livro e não dava para você estudar, né? Então, é um ambiente de aprendizado hostil, muito hostil, né? Que é um ambiente de disputa capitalista, as empresas disputam o mercado, cabeça a cabeça vendem seus produtos e desbancam os concorrentes, compram os concorrentes, muitas vezes compram e desmontam, fazem uma absorção tecnológica, enfim, dificultam a vida dos seus concorrentes de todas as maneiras, né? Então, é aprendizado nesse sentido, né? De aprendizagem produtiva num ambiente capitalista concentrado, né? O ventilador de respiração é apenas mais um exemplo disso, a máscara N95 que tem lá o tal do tecido não tecido, que é um prole propileno, não sei o detalhe, mas ele é dificílimo de fazer, porque você tem que ter microfuros em que só passa o ar e nada mais passa. Então, são exemplos de produtos hiper sofisticados e que a gente fala muito no livro, né? Produtos complexos, né? Lembrando um pouco o outro livro que eu escrevi para divulgar essa ideia da complexidade econômica, né? Que são produtos dominados por poucos países e por poucas empresas e que, portanto, são de difícil aprendizagem, né? E esse é o drama do Brasil. Então, o fato da gente perder a indústria, da gente se desindustrializar, na verdade, significa que a gente está desaprendendo. E não é possível se desenvolver sem esse... E, obviamente, que é dinâmico, né? Um produto hoje sofisticado não tem nada a ver com um produto de cinco anos atrás e, muito menos, terá a ver com um produto daqui a cinco anos. Então, aprendizagem é um negócio dinâmico, né? Você precisa estar todo o tempo se atualizando, mas a gente não está falando de pessoas, de indivíduos, né? Essa é a crítica que a gente faz a uma teoria econômica mais ortodoxa, liberal simplista, né? Não se trata de um aprendizado de indivíduos, só aprendizado sistêmico, de empresas, de regiões, de cidades, de países, né? Ou de clusters, né? Um cara que eu sou fã é o César Hidalgo, que é um dos pais da metodologia da complexidade econômica. Ele tem um grupo lá no MIT que ele chama de collective learning, que a gente explora muito isso no livro, né, André? Que é a aprendizagem coletiva. Porque é muito... Você aprender... O exemplo que ele dá é fantástico, uma banda, né? Uma banda não é você pega um cara que toca violão, o outro cara toca bateria, o outro cara toca piano e junta lá e fala toca aí. Não. A aprendizagem coletiva é muito mais sutil, tem um monte de sinergias, interdependências. Então, não é trivial para um país ter essa aprendizagem produtiva num ambiente capitalista concentrado, né? Aliás, eu diria que é praticamente impossível, né, André? Sim. E complementando o que o Paulo colocou e pegando um pouco o gancho do Marco, o Marco deu um sorriso assim quando o Paulo falou de banda, né? Porque é algo caro a nós, né, Marco? Vocês são músicos que eu sei. E banda é uma conjunção muito sofisticada, né? Como é que chama a banda? Como é que chama a banda, André? A que eu toco, eles fizeram uma piada e chamaram The Roncas, porque o meu nome é Roncalha. Pra brincar que eu sou o líder e eu não mando em nada lá. Mas, pegando um pouco o gancho do Paulo, quando a gente fala, a gente tá falando de aprendizagem, é importante a gente entender a trajetória do pensamento econômico que levou até isso. Então, em 1990, um cara chamado Paul Homer, ele escreve um artigo em que ele mostra algo que, em tese, seria claro pra todo mundo, que é os países que querem crescer sistematicamente, eles precisam mobilizar recursos de forma crescente em termos absolutos, né? E colocar cada vez mais gente no setor de pesquisa e desenvolvimento. Se você conseguir ir aumentando a população que tá se dedicando à produção de pesquisa básica, como o Marco colocou, mas pesquisa também em inovações que podem se tornar produtos, e também em inovações em inovações empresariais, todo tipo de conhecimento, você tem a capacidade de manter a sua economia crescendo, exatamente porque você vai sofisticando a produção. Ou seja, usando o próprio conceito de indústria, definição, a economia vai ficando mais apta, ela vai ficando com maior destreza, ela gasta menos energia pra fazer cada coisa. E aí, todo mundo gastando menos energia, produzindo mais, a gente tem um crescimento econômico que pode ser sustentado no médio prazo, eventualmente até no longo prazo, a depender dos limites populacionais e de recursos que a economia tem. Então, ali ele escreve esse artigo, depois de 20 anos ou mais, ele ganha o prêmio Nobel, e a ideia que ele coloca é algo muito simples, você produz conhecimento de maneira coletiva, e onde que é a base desse conhecimento? A universidade. Então, pegando um pouquinho de uma maneira mais simplificada, o processo de desenvolvimento pode ser entendido como um processo de autodescoberta do seu potencial produtivo. Como que a gente entende um processo de autodescoberta? É um processo de aprendizagem. Então, você precisa ter uma combinação de livro-texto, que é, pegando aqui o exemplo da universidade, que é onde você vai ter o conteúdo formal, é onde você vai aprender o idioma, é onde você vai pegar os conceitos. aí você precisa ter a parte da prática, que é o learning by doing, então você aprende os conceitos mais abstratos na universidade, aí você leva para a empresa, você leva para a economia, a economia vai fazer as adaptações daquele conhecimento para as condições locais dos mercados. E aí vem o problema seguinte, que é, uma vez que esse conhecimento se tornou um produto, como que as empresas vão ser capazes de reagir a mudanças no próprio ambiente, que vão demandar delas produtos cada vez melhores. Então quem defende o que a gente defende não está dizendo que a economia tem que ser fechada, ao contrário, uma empresa, ela vai ter a capacidade de desenvolver essa tecnologia quando ela estiver concorrendo com os grandes. Então a gente tem aqui dois problemas, primeiro, como é que eu produzo conhecimento de qualidade, pegando isso que o Marco falou, começa bem abstrato, aquilo que a gente até brinca que é inútil, não serve para nada, mas conforme você vai trabalhando a composição do conhecimento, esses níveis de abstração vão diminuindo até se tornarem coisas úteis para a economia. A gente está falando desde a física quântica, a teoria da relatividade, até ela virar um celular. Então pensa o nível de abstração que você tem em uma figura como o Einstein e de repente, depois, de repente não, depois de décadas, aquilo te permite usar, fazer uma conexão remota. Fazer essa conversa que a gente está tendo aqui. Exato. Então, para você sair desse nível super abstrato até chegar nesse grau de utilidade, existe um processo de aprendizagem coletiva que é muito pouco trivial e ele não é espontâneo. Ele não acontece por forças mágicas da providência. Em geral, o que você tem? Uma central de direcionamento muito importante que é ou chamada de Estado ou a grande corporação. E é isso que o John Kenneth Galbraith notou lá na década de 60, quando ele depois veio escrever o Estado Industrial para dizer assim, gente, se estão falando só do Estado, a gente está vendo a formação de grandes conglomerados, são corporações enormes, são praticamente como Estado. Elas têm legislação, estatuto interno, têm diferentes departamentos, os departamentos brigam entre si para ter o maior poder dentro da empresa, são grandes corporações. E ali é onde você vai ter o berço desse aprendizado coletivo que vai fazer essas gigantes que nós estamos vendo hoje. Essas gigantes sabem que você não faz o que elas fazem com empresas pequenas. Você precisa de muita gente, você precisa de grandes aparatos produtivos. Por quê? Você tem dinheiro, você consegue acesso a recursos no sistema financeiro a preço mais baixo, você consegue atrair as melhores cabeças para trabalhar, afinal, quem não quer trabalhar numa grande empresa onde você tem um monte de benefícios, você tem horas muito boas do trabalho, você tem um bom salário, é óbvio, todo mundo quer isso. Agora, como é que você faz para uma economia que tem uma série de vícios como a nossa, vício em soja, vício em ferro, vício em serviços, vício em dívida pública, como é que você faz para a nossa economia crescer fazendo algo tão difícil assim como é o aprendizado? Começar lá na universidade, olhar para uma pessoa como o Marco e falar assim, eu vou investir no Marco, ele é um professor universitário, porque ele está formando a mão de obra que vai aumentar a minha produtividade daqui 20 anos. Eu não estou olhando para a semana que vem, eu não estou olhando para o lucro, para o dividendo do meu acionista no fim do trimestre. Eu estou olhando gerações à frente. Então aqui a gente tem um problema que tem a ver com o aspecto de economia política, que é como convencer a sociedade a fazer um esforço de investimento e note a diferença com o que o Marco falou, não é gasto como normalmente se fala, não é despesa, não é um dinheiro que está indo embora hoje, não, você está gastando porque lá na frente por um meio de várias conexões de muita complexidade, são muitas peças ligadas de uma maneira bem ampla, numa rede, imagine uma rede, aí você vai ter a produção desse conhecimento e como o Paulo colocou, nesse jogo capitalista a gente, ninguém é bonzinho, está todo mundo querendo chegar em primeiro lugar, por quê? Uma vez que você chega lá, você cerca e diz, aqui ninguém entra, eu produzir, é meu, quem quiser usar vai ter que pagar, e este é o capitalismo que o Paulo, e a gente coloca muito claramente no livro, é o capitalismo das patentes, é o capitalismo do cercamento do conhecimento, os cercamentos não foram aquela restrição da propriedade rural, que empurrou as famílias para as cidades, e aí você gerou exército de mão de obra, que reduziu o custo dos salários e permitiu a acumulação de capital, essas empresas fazem o mesmo só que com o conhecimento, então você precisa produzir cada vez mais conhecimento, e uma vez que você chega lá, você tem que continuar produzindo conhecimento para que você se mantenha na dianteira, e aí um último comentário sobre o sistema, o complexo industrial da saúde, se você for pegar hoje as maiores produções de conhecimento em termos de fronteira tecnológica, elas estão no setor bioquímico, de biomedicamentos e bioenergia, mas você está nesse setor de produção de fármacos, é onde você tem a maior produção, parem para pensar, você produz um remédio que ele vai identificar a célula que está com o problema, é um nível de sofisticação muito elevado, não é brincadeira isso aqui, você tem, mas assim, são rios de pessoas pensando em coisas inúteis, que a gente nem consegue entender de tão especializado que é, e aí você vai juntando essas pecinhas e de repente você tem um medicamento que atenua o seu câncer. E dinheiro público, né André? E aí vem o ponto, será que o mercado sozinho conseguiria financiar institutos como a gente vê, nessas grandes universidades, para fazer, gastar durante décadas, sem ter nenhum retorno, para gerar algo assim para a posteridade? em geral, não. Por isso que o Estado, ele financia essa parte que é mais difícil, que é mais pesada. E entende-se, nenhuma empresa tem capacidade de fazer isso, não vai gastar com isso, não consegue, você precisa da força da coletividade para conseguir fazer isso acontecer. Muito bom essa discussão e eu quero trazer outra discussão importante que é o seguinte, eu trabalhei por um tempo na Furukawa, que é uma empresa que é muito importante aqui no setor de Curitiba, e eu estava conversando com a André antes de começar um pouco a live, e a pergunta vai para o Paulo e depois eu queria que cada um comentasse sobre o assunto. Eu que trabalhei em uma empresa como essa, e é uma empresa de fora, não é uma empresa brasileira, é uma empresa que está trazendo essa tecnologia para cá. E o discurso liberal é muito nesse sentido, a gente vai trazer empresas para cá, vai gerar o emprego, vai gerar a renda, e todo mundo vai ficar feliz. Mas na primeira oportunidade de acabar a exerção fiscal dessas empresas, elas falam para o Estado, se você não aumentar a minha isenção, se você não continuar a minha isenção, eu vou sair daqui e vou gerar o desemprego. Eu queria saber, Paula, a primeira pergunta para ti é o seguinte, existe país que conseguiu desenvolver somente com indústria estrangeira, igual o Brasil está tentando fazer, igual a Curitiba faz, com a cidade industrial, e se isso faz diferença ou não? Essa discussão que eu quero saber, faz diferença a empresa ser do seu país, ser nacional, ou ser estrangeira, a exemplo da Furukawa? Antes de eu responder, me fala exatamente o que a Furukawa faz, desculpa a minha ignorância. Ela faz cabo, fio de luz, tudo relativo à eletricidade, fio de luz, caixa de alta tensão e tudo mais. Bom, a resposta simples é não, nenhum país no mundo se desenvolveu a partir de multinacionais. e a explicação é muito simples, conectando com o que o André falou, a lógica do sistema capitalista tecnológico ou do capitalismo de conhecimento é fazer o cercamento, achei maravilhosa, legal conversar com o André que cada vez tem uma, cada conversa tem uma metáfora mais brilhante que a outra. Tem um cercamento intelectual, e esse cercamento intelectual se dá por um motivo muito simples, a empresa quer proteger o conteúdo tecnológico dela, o know-how dela, porque é aí que está o valor, ou o que a gente chama de maneira vulgar em economia do poder de mercado ou do poder de monopólio, que a gente estuda em organização industrial, as barreiras à entrada, que são o que o André falou, que podemos chamar de cercamento em homenagem ao surgimento do capitalismo, esses cercamentos são barreiras que são constituídas a partir do conteúdo tecnológico proprietário, economias de escala, economias de escopo, tudo mais ligado a um corredor que já chegou lá na frente. E a multinacional ela nunca vai transferir a tecnologia, então essa transferência de tecnologia que você falou, que é a promessa, ela nunca se dá na prática, o que se dá é uma transferência de caixas pretas ou de mini caixas pretas por um motivo muito simples, a empresa multinacional ela se beneficia da proximidade do mercado consumidor, que tem custos de transporte menor, de subsídio tributário, porque em tal lugar ela não paga imposto, então ela vai abastecer algum mercado consumidor de alguma planta logística fazendo uma conta de maximização e minimização de custos de transporte e levando em consideração o subsídio tributário, mas o conteúdo core tecnológico dessa empresa nunca será transferido para os países emergentes ou para essas plantas, ela sempre vai proteger com unhas e dentes o valor tecnológico dela, pensa no xarope da Coca-Cola, então ele nunca é revelado, então provavelmente a Furokawa, o conteúdo core tecnológico dela ela não transfere, então você tem montadoras, no fundo é o processo de maquilas, as pessoas estão ali montando coisas sofisticadas que vêm do estrangeiro ou conhecimento empacotado que vem do estrangeiro, ele é montado ali e vendido por questões de custo e por questões de logística, sim, é evidente que é melhor isso do que pessoas que estão numa agricultura de subsistência, então se o cara está lá plantando a alface na horta dele, sem produtividade nenhuma, e se ele for empregado numa montadora, numa maquila, São José dos Pinhais, se não me falo a memória, é uma grande maquila, ela pega tudo que tem de tecnológico do resto do mundo, monta tudo e manda para o resto do Brasil, uma espécie de zona franca de Manaus, no Paraná, nada contra, mas é quase o México, é quase uma Tijuana, então é melhor isso do que nada, é melhor isso do que pessoas trabalhando em agricultura de subsistência ou indústrias de baixíssima produtividade e tecnologia e know-how, agora isso está muito longe de produzir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico, ou seja, a verdadeira riqueza da ação é o domínio tecnológico, a subida da escada tecnológica e a conquista dos degraus lá de cima, então a ideia de que as multinacionais virão te desenvolver equivale a você pedir uma bicicleta para o Papai Noel no Natal, que é o que o Brasil vem fazendo há décadas, que é o caminho oposto do que trilhou a China, do que trilhou a Coreia do Sul, do que trilhou Taiwan, Japão, do que vem trilhando a própria Índia, eu diria que a Índia hoje é um caso interessante, a Turquia é um caso interessante também, então é contraditório você achar que uma multinacional vai desenvolver um país, porque a multinacional acima de tudo ela protege o lucro dela e protege o corte tecnológico, é claro que vai transbordar, vai transbordar alguma coisa porque você pode ser interessante produzir localmente algumas coisas e aí algumas migalhas vão cair e dessas migalhas a gente vive, mas ninguém vai encher a barriga de migalhas, né André? Estou tentando competir com as suas metáforas aqui. As suas são melhores, não precisa nem competir. André, antes de você perguntar, outra coisa para mim é muito importante porque, veja, esse é o discurso liberal da política, quando você chega no debate político, quando o cara vai falar sobre geração de emprego e renda, ele fala, eu vou atrair empresas para cá e essa atração de empresas vai gerar o teu emprego. Eu queria que você falasse sobre essa questão do discurso liberal, principalmente dos políticos defendendo práticas como essa. Esse discurso, ele é um discurso que ele tem uma dimensão muito popular porque ele está olhando o curto prazo. Então você está pegando que, olha, eu vou trazer uma empresa, vocês vão ter empregos muito bons, vocês vão ter benefícios excelentes, vocês vão estar numa empresa com nome estrangeiro, vocês vão poder fazer curso de inglês, vocês vão ter que lidar com questões mais sofisticadas, então vocês vão poder usar mais aquilo que vocês aprendem na faculdade, se fizerem faculdade, quem não fizer faculdade vai ter uma fábrica mais bonita e tal. E isso, evidentemente, gera voto. Isso é importante no curto prazo, quando você tem uma estrutura macroeconômica, como o Paulo colocou, que não consegue produzir isso sozinho. Então, e aí, nesse ponto, eu não sou oposto a você trazer empresas estrangeiras pra gerar empregos, pra produzir, acho que o ponto aqui não é esse. Se houver capacidade de elas produzirem, que elas produzam. A minha questão é a seguinte, quando a gente tiver um engenheiro bom aqui, numa empresa estrangeira, e ele fizer uma inovação muito boa com uma equipe que ele montou aqui e tal, e essa inovação gerar um ganho pra empresa, você acha que esse engenheiro vai ficar aqui no Brasil? A empresa vai levar ele lá pra matriz, vai pegar a equipe dele e vai levar lá pra matriz e falar, olha, esse pessoal é muito bom. Lá no Brasil, com pouquíssimos recursos, na periferia do sistema, eles conseguiram produzir isso. Imaginem o que eles não vão fazer quando eles estiverem lá na Suíça, com gente super qualificada, um time enorme. E esse é o problema de grandes corporações. E esse é o problema do país que não formou as suas há tempo. Quando elas chegam lá, elas se tornam verdadeiros hubs, centros produtores de conhecimento, e elas acabam levando ao que o Paulo coloca muito bem, que é o brain drain, ou seja, é o vazamento de cérebros que o país tem quando ele tem uma filial, ou quando ele está em outra situação também, com as universidades. Então aqui eu colocaria de uma maneira um pouquinho mais ampla em dizer o seguinte, a ausência de uma política industrial similar à política educacional, à política de saúde, à política de meio ambiente, a qualquer política que a gente faça, a ausência de uma política industrial, porque a gente acha que o mercado vai resolver tudo, é o que faz com que a gente tenha dificuldade de quando atrair essa empresa estrangeira, a gente ditar as regras do jogo, a gente dizer para elas, ó, vocês vão entrar, mas eu quero a tecnologia, eu vou colocar um engenheiro meu junto com você, você vai ensinar para ele como é que você chega nessa tecnologia, e a gente vai incorporar essa tecnologia. Por quê? Porque vai vir alguém lá da Federal do Paraná junto com esse engenheiro, vai aprender a fazer isso, vai ter três projetos de mestrado e doutorado, desenvolvendo tecnologia em cima disso para avançar sozinho. É o que a China fez, né? Isso, roubou as palavras da minha boca. Ou seja... Desculpa, você escreveu o livro junto. Se eu puder dar alguns exemplos, a gente estava falando de banda aí, se você pegar, por exemplo, a Fender, grande indústria fabrica guitarras, rachos e tal, né? A Fender montou uma fábrica no México, né? Os instrumentos produzidos no México são mais baratos do que os instrumentos produzidos nos Estados Unidos. Agora, eles continuam produzindo instrumentos nos Estados Unidos, porque o instrumento nos Estados Unidos vende por um preço... O instrumento é praticamente igual ao produzido no México, né? Mas ele vende por um preço maior por ele ser um americano. E outra, mais ou menos isso que o André falou. se o custo de produção fica alto no México, a Fender vai tirar a sua fábrica do México e vai levar para outro país que esteja perto do mercado consumidor. Hoje, hoje ela está no México porque é perto do mercado consumidor americano, mas eles podem levar para outro país da América Central, por exemplo, né? Então, assim, você vê esses exemplos nos produtos em que a gente compra, né? Eu tenho lido bastante recentemente sobre a indústria de relógios, relógios de pulso, né? E aí, o André falou da Suíça, eu lembrei disso, né? Essa indústria de relógios de pulso da Suíça, ela existe, as empresas mais antigas são da década de 1830, 1840, né? E essas empresas respondem por quase 2% do PIB do país. O Apple Watch, desculpa interromper, o Apple Watch, quando a Apple foi fazer, ela contratou todo mundo lá da Suíça. Da Suíça. O Apple Watch é todo devido à Suíça. Sim. E assim, e as fábricas, das grandes fábricas suíças, elas são na Suíça. As grandes joalherias, europeias, quando elas querem produzir relógio, elas querem produzir na Suíça, porque daí elas podem colocar no mostrador, assim embaixo, feito na Suíça. Então você veja que você gerou já, e aí, como o André e o Paulo estão dizendo, isso é uma coisa difícil de gerar. Você começou com as primeiras indústrias na década de 1830, 40, 50, e hoje, a Suíça é essa grande produtora. Vou dar outro exemplo, eu tenho um amigo que ele conserta relógios, para consertar relógios, aonde que ele vai aprender a consertar relógios? O negócio dele é aqui, Curitiba, mas ele vai aprender a consertar relógios na Suíça, porque a maioria dos clientes dele que vão levar o relógio para ele tem relógios com tecnologia suíça. Então, só isso, esse conhecimento de você passar o conhecimento, você imagine engenheiros, relojoeiros, que querem se especializar numa sub-área da engenharia mecânica chamada micromecânica, esses caras vão na Suíça aprender isso. Isso é a mecânica de precisão, porque isso aí transborda e contamina o sistema produtivo industrial inteiro. Inteiro, claro, lógico, lógico. Eu estou começando a estudar esse assunto porque essa indústria é fascinante desse ponto de vista de geração da tecnologia, de retenção da tecnologia, num país onde o custo dos salários, o custo de se manter uma fábrica na Suíça é altíssimo, e eles conseguem as lentes do causais, as lentes também. Sim, então assim, você veja, mesmo com o custo altíssimo de se manter a indústria lá, as indústrias estão lá, por quê? Porque o conhecimento está lá. Eu queria citar um autor que eu gosto muito, que é meio desconhecido, o autor latino-americano, Carlos Matos. Não sei se já ouviram falar dele. Ele tem um livro que eu gosto muito chamado Teorias e Metáforas sobre o Desenvolvimento Econômico, acho que é do começo dos anos 90. Ah, o André da Ateli. E ele acabou de me entregar de onde eu tirei todas as minhas metáforas. Eu vou dizer assim, Lua, ele diz não só que é importante que a indústria seja do país, mas que a indústria seja do local. Então, você veja só, nós que estamos pensando aí, a gente estava falando antes da live do plano de governo do PDT para Curitiba, uma indústria de Curitiba com um dono que mora em Curitiba, esse cara, ele vai fazer maior questão de que a empresa, a sede da empresa fique aqui. Mesmo que ele monta uma fábrica no México, mesmo que ele monta uma fábrica na China, ele vai trazer dinheiro para cá. Santa Catarina, você tem muito disso, né? Você tem, você tem uma grande indústria elétrica em Jaraguá. Os donos moram em Jaraguá, que é uma cidade incrível. Pequena para média, né? Exato. Eles não estão morando em Nova Iorque, em Malibu, em Beverly Hills, eles moram em Jaraguá do Sul. Então, assim, você desenvolver uma indústria do local, não é só nacional, é do local, é importante também. E aí, o ecossistema, o ecossistema produtivo, ele é localizado, né? A gente fala isso no livro, se eu não me... Nem lembro mais o que a gente escrevia, André, mas a minha... Eu tenho a impressão que a gente fala, né? Que o ecossistema... Cara, teu nome está aqui ainda. Está aqui, Paulo Gala. Puta, está mesmo, olha... Está mesmo. Mas é interessante essa discussão, porque, veja, o Bolsonaro falava tanto em defender o Brasil, defender o povo brasileiro, o Brasil acima de tudo e o caramba, mas com propostas liberais que não defendem uma indústria nacional, um projeto nacional de desenvolvimento, empresas brasileiras, porque o Paulo Guedes não quer pensar nisso, ele quer pensar em vender o Brasil e deixar os... Entrega os interesses estrangeiros, como dizia Brizola. Mas nessa discussão sobre a criação de multinacionais, a gente viu aí o breque dos APPs que teve, né? Uma greve de funcionários do APP, mas muitos desses funcionários que trabalham não só nos APPs de comida, né? Mas trabalham em Uber, 99 Pop. Eu queria saber, o professor Cavalieri deve ter experiência de vários alunos deles, engenheiros, administradores, até empresários, tendo que fechar o seu negócio, fechar, sair da vida de advogado, de engenheiro e trabalhar em APP, porque num momento como esse, que o Brasil está passando por essas condições, é mais rentável trabalhar na Uber, é mais rentável trabalhar em multinacionais que não têm um alto grau de... um alto pagamento de salário, né? Eu queria saber, professor, como que você vê essa situação do Brasil aonde cada vez mais se precariza o trabalho e cada vez mais a precarização do trabalho é a regra e não é exceção? É, pois é, questão difícil, né? A gente vê aí, o André falou do home office, né? Que você fala, né? Home office. Home office, né? E você veja que a gente tem agora com certeza nessa pandemia, né? Muita, mas muita, muita gente trabalhando na rua com os apps de entrega, né? É lógico que esse trabalho é importantíssimo, né? Mas é preciso levar em conta como é que essas pessoas foram parar nesse tipo de emprego, né? É por falta de alternativa, né? Ora, se as pessoas pudessem ser empregadas numa indústria onde elas pudessem usar uma habilidade porque pra trabalhar no app você não precisa de grandes habilidades, você precisa saber dirigir uma moto, né? E alguns até entregar uma pizza, né? Você, assim, você não tem grandes habilidades ali, né? Então, assim, uma economia que não consegue gerar esses empregos com as grandes habilidades, ela acaba sendo uma economia que vai reverter pra isso, né? E aí a gente vê como a política precisa ser articulada, né? Não adianta você colocar o cara na universidade pra estudar engenharia mecânica. Você tem que colocar o cara na universidade pra estudar engenharia mecânica e você tem que gerar um emprego pra ele, seja no setor privado, seja no instituto de pesquisa, seja numa universidade, né? Eu lembro alguns anos atrás e esse processo de desindustrialização ele é longo, né? Em que eu tava numa reunião lá tinha um deputado federal acho que ele nem é mais deputado federal, né? Mas ele tava defendendo, assim, a criação de mais mestrado, mais doutorado, mais curso pelo Brasil inteiro e tudo. Muito bom, legal pra caramba e tal, né? Mas teve uma hora que eu questionei ele e ele disse mas essas pessoas vão ter que ser empregadas em algum lugar, né? E ali pra mim me deu uma demonstração assim de como o Estado brasileiro é esse título do livro aí do André e do Paulo nele que uma economia que não aprende, né? O deputado me disse assim depois a gente pensa nisso agora nós vamos fazer os cursos aqui não, a coisa tem que ser pensada em conjunto, né? É um sistema é um ecossistema a palavra que usaram aí, né? Não é uma coisa só não adianta só fazer universidade não adianta só dar dinheiro pra indústria, né? A fundo perdido ou crédito subsidiado você precisa articular as coisas, né? E ninguém consegue fazer isso o setor privado não consegue fazer isso uma federação de indústria não vai conseguir fazer isso uma associação comercial não vai fazer isso não estou desvalorizando o grande valor que essas associações essas entidades da sociedade civil tem mas quem vai conseguir fazer isso é o Estado não tem outra alternativa articular todos os agentes de um sistema produtivo que gere complexidade que gere empregos de mais altos salários que gere que gere tecnologia que retém essa tecnologia no país é só o Estado que é capaz de fazer isso e eu só puder adicionar aqui um negócio que é importante já que você citou aquele que ocupa a cadeira de presidente eu tenho dificuldade de juntar os dois nomes o cargo e a pessoa então eu vou só falar a pessoa que ocupa atualmente senta na cadeira você vê a importância de ter uma grande corporação ele emprega todos os filhos com exceção do mais novo todos eles estão empregados pela mesma empresa o Estado brasileiro com salários muito elevados com uma série de benefícios enquanto eles do alto de todos os benefícios e penduricários querem dizer para a população que quem não trabalha é vagabundo e tem que diminuir benefícios tem que diminuir proteção tem que diminuir estabilidade tem que tirar foro privilegiado mas só para os outros para eles não aí pega esse exemplo porque o Estado é uma corporação certo uma corporação hipercomplexa existem vários estudos de desigualdade que mostram que em países escandinavos e aí pegar alguns escandinavos e do norte da Europa aquele país cheio de gente loirinha super desenvolvida e tal Dinamarca tem uma das maiores taxas de transferência intergeracional de empregos o que isso significa o pai mãe trabalham numa empresa e os filhos vão trabalhar na mesma empresa ou seja você está falando de uma corporação que transcende a vida das pessoas porque elas demoram muito tempo elas vivem por muito tempo e essas empresas vão crescendo e elas vão oferecendo oportunidades para os próprios trabalhadores elas são tão boas para trabalhar que os pais querem que os filhos também trabalhem e este é um elemento importantíssimo para a redução de desigualdade então quando o Paulo e o Marco estão colocando a importância dessa regionalização a gente tem dois elementos importantes primeiro você diminuir a necessidade de migração das pessoas que eventualmente leva ao esvaziamento de localidades de principalmente muitos estados do interior e o segundo ponto é você nutrir criar uma rede de produção de conhecimento de atividades mesmo de especialização produtiva de acordo com as capacidades locais qual que é o resultado você não gera aglomeração em centros urbanos que acompanham apesar de vários benefícios das economias de aglomeração também são acompanhados por uma série de questões como pobreza ocupação irregular de mananciais que afeta o meio ambiente problemas de transporte e no caso de uma pandemia a gente sabe que tem lugares em que as pessoas têm muito espaço como este aqui e todos nós aqui que estamos falando a gente tem bastante espaço para se proteger e no mesmo espaço você tem gente que tem oito ou nove pessoas vivendo em um ou dois cômodos e não conseguem se proteger como é esse caso agora da pandemia então se você pensar como o Marco está colocando um projeto e é isso que deixa doido esses liberais como diz um amigo nosso liberais de jardim de infância que pararam de ler o que era o liberalismo muito antes de John Locke ou seja nem sabem do que estão falando quando a gente não tem um Estado e aí para todo mundo que não sabe isso o livro quinto o Marco pode falar melhor do Riqueza das Nações do Adam Smith é sobre o Estado é sobre a importância do Estado que tinha um outro papel mas o Estado é importante para quê? para garantir a articulação e aí o Estado desenvolvimentista exatamente vai olhar para essas questões para dizer como que eu consigo compatibilizar a minha necessidade produtiva ou seja os empregos que eu quero criar o tipo de tecnologia que eu vou ter aqui com o aparato que produz essa tecnologia ou seja você pensa as coisas combinadamente e não deixa que o mercado faça isso por quê? eu vou citar um trabalho de um amigo nosso chamado Dominique Hartmann o Paulo pode depois também falar um pouco melhor mas recentemente ele publicou um trabalho ainda que está em processo ele está aí do lado está aí professor na Federação Santa Catarina Exatamente e que ele mostra que tem uma incompatibilidade entre o sistema educacional das diferentes regiões e as forças produtivas o que seriam as suas vantagens produtivas aquilo que elas fazem qual que é o resultado disso? o mercado quando você tem uma instituição privada de ensino ele chega naquela cidade ele fala assim o que esse pessoal quer fazer? ah eles querem ser advogados ah eles querem ser administradores mas o local pode precisar de veterinário e aí o que que eles fazem? cursos em que eles vão vender sonhos para as pessoas saírem da cidade e ir para outro lugar porque ali você nem tem uma demanda tão elevada às vezes eu estou usando o exemplo dessas duas profissões por acaso mas você às vezes nem tem uma demanda tão grande como o Marco colocou as pessoas vão trabalhar onde? aí o resultado qual que é? se gera esses fluxos migratórios que acabam beneficiando apenas outras localidades porque existe uma atração para pessoas a partir da especialização que cidades vão tendo e o resultado é que essas outras áreas do país ficam subdesenvolvidas não tem pessoas pegue o exemplo dos médicos você vai para o interior do Brasil não tem médico e a gente nem consegue pensar nisso porque a gente está em grandes economias de aglomeração aqui no sul e sudeste então tem demanda para médico aqui agora você vai lá para o interiorzão do Brasil mesmo tem uma altíssima demanda por médico só que a população não tem dinheiro as cidades não tem infraestrutura as pessoas vivem com o pé no esgoto então como é que você vai gerar deixar o mercado resolver isso? não vai resolver porque o mercado está olhando para outra coisa ele tem o papel dele a gente não está negando que o mercado tenha que sair que o setor privado não vale nada ao contrário a questão é que muitas vezes o setor privado ele não consegue atender demandas que são de mais longo fôlego e aí por isso a gente precisa pensar em termos de planejamento por quê? porque a gente quer inflar o estado? não porque é racional se a gente não fizer isso o mercado não vai dar conta de atender a uma série de demandas que não são lucrativas no curto prazo muito embora elas sejam produtivas para a coletividade e aí entra um problema clássico que a gente chama em economia de decisão coletiva às vezes e muitas vezes a gente não vai sozinhos como sociedade agindo individualmente resolver esse tipo de problema que apenas na coletividade eles são resolvidos em geral via estado interessante esse ponto porque na grande mídia existe uma hegemonia do discurso liberal o discurso liberal é batido sistematicamente na grande mídia e como que a gente vai resolver porque eu já tenho percebido que é o seguinte quando a gente fala em estado a população a grande mídia já tenta alingar o estado à corrupção tudo que acontece de corrupção no estado tem que ser combatido sistematicamente mas não é o estado que é corrupto pessoas são corruptas e pessoas são presas e devem ser condenadas por praticar corrupção como que a gente vai passar tentar diminuir ou pelo menos acabar com esse discurso liberal de que o estado é um estado muito grande balofo corrupto e a gente como ultrapassar esse discurso liberal e defender a importância do estado na geração de emprego renda e até para resolver esses problemas de saneamento de saúde que o André acabou de colocar Paulo eu acho que essa questão é um pêndulo isso é pendular se a gente olha nos últimos 100 200 anos você vê que a sociedade ela vai oscilando para ora dar mais valor ao papel do estado e ora dar menos valor isso tem a ver com a própria dinâmica das economias mas se você pegar no Brasil eu acho que vai cada vez que fica mais fácil defender o papel do estado porque a gente vem num projeto de 3, 4, 5 anos que não está resultando em nada é verdade que lá na era Lula Dilma teve excessos erros a inflação acelerou enfim podemos ficar discutindo horas aqui os equívocos mas houve uma virada ali para dar o exemplo do Brasil da classe média meio que virou para uma posição de que achava que o estado era ruim só que desde então a classe média está praticamente desaparecendo então a minha visão é que isso está mudando já e deve mudar nos próximos anos então acho que a gente foi num pêndulo no Brasil demais para o lado liberal minha percepção é que ao longo dos anos ele vai voltar se você olhar no resto do mundo e o covid tem um papel chave nisso depois da crise de 2008 esse pêndulo que tinha ido no limite do lado liberal mercado ele já voltou bem para o lado de enxergar a necessidade do estado e acho que agora praticamente voltou de vez porque a pandemia desencadeou ações nos Estados Unidos no Reino Unido na Europa no Japão que eu nem eu mesmo imaginava alguns anos atrás tem a China que também é uma grande ameaça então o Ocidente inteiro está vendo que a China é um caso mais notável de sucesso dos últimos 40 anos e para já nesse ano também é uma economia que vai crescer e que vai ser a melhor resposta para a pandemia então eu acho que é um pêndulo e a mídia ela meio que reage a isso também acho que a mídia ela meio que se mistura com esse com esse sentimento da época do momento então sei lá queria ouvir vocês também mas a minha percepção é que esse pêndulo já meio que chegou no limite no Brasil é que a tendência é que ele volte mas é uma luta difícil assim não é uma coisa que não é a nossa live que vai mudar isso mas a gente tem um papel importante que isso veja Luan eu estou me investindo todo aqui porque eu acho que Luan eu gosto de dizer para os colegas lá no PDT para os meus amigos que o melhor remédio contra o liberalismo é o liberalismo aplicado porque ele não funciona ele simplesmente não funciona você é muito novo mas eu entrei na universidade nos anos 90 quando tinha esse projeto de desmanche do Estado de privatização de desmanche da universidade o discurso era muito parecido hoje o discurso é mais radical mais radical do que os anos 90 é pior sim exato e assim e você via que eu era jovem lá tinha meus vinte e poucos anos nos anos 90 então assim os jovens eles estavam se desencantando com esse discurso todo eu acho que o Brasil vive esses ciclos de desencantamento se isso é verdade a nível mundial como o Paulo colocou no Brasil isso é até mais intenso esse ciclo de liberalismo e de volta do Estado ele é até mais intenso porque nenhuma proposta nos trouxe o desenvolvimento porque nós não completamos ciclos de desenvolvimentismo do Estado porque o sistema foi desarticulado ora se investia na indústria sem articular isso com o sistema de inovação de universidades institutos de pesquisa ora você como eu acabei de dar o exemplo você investe em institutos de pesquisa de universidades sem articular isso com o sistema produtivo então assim o remédio para o liberalismo é o liberalismo e o que o Estado precisa eu acho que não lembro se foi o Paulo ou o André que falou isso o Estado não é contra a iniciativa privada é o Estado que vai articular a iniciativa privada com as partes do próprio Estado com as entidades do terceiro setor com a população com a comunidade em geral para gerar um projeto de desenvolvimento eu acho que tem uma diferença em países desenvolvidos e aí eu vou voltar àquele tema que você me sugeriu lá no começo da universidade de que para os países desenvolvidos existem determinadas instituições que são instituições intocáveis e isso dá uma certa estabilidade para a ciência para a tecnologia desses países por exemplo você muito dificilmente você vai ver o francês falando mal xingando ou ainda mais um ministro da educação falando mal de Sorbonne isso é inimaginável e até pouco tempo atrás nós tínhamos um inimigo um ministro da educação que é o cara responsável pelas universidades falando que os professores eram zebras gordas falando que as universidades custam dinheiro demais falando que tem que mandar menos dinheiro para a universidade falando que a universidade só serve para plantar maconha então você veja que a gente tem um projeto e por isso que eu digo o projeto de hoje ele é mais radical do que os anos 90 mas eu tenho a mesma esperança do Paulo eu acho que o ciclo está se completando porque ainda mais com a pandemia nós estamos sofrendo muito essa ausência do Estado esse projeto de desmonte e eu acho que a população está começando a entender isso do Walter eu vou responder a sua pergunta focando um pouco mais no setor privado porque em geral existe essa ideia de que todos os vícios eles se encontram na esfera coletiva e todas as virtudes se encontram na esfera privada todo mundo que tem família sabe que isso não é verdade as famílias estão repletas de vícios os mais diversos vícios porém esse comportamento que é um tanto tribal então na minha família eu posso fazer de tudo errado mas quando ocorre no Estado aí isso me enerva e aí eu defendo o oposto então eu protejo minha família mas eu quero que todo mundo no Estado seja punido o correto é que todos sejam punidos caso cometam contravenções cometam erros e aí por que que eu começo assim porque a gente está vivendo um período o Marco muito elegante chamou de mais radical e é mesmo no sentido das ideias mas ele é também mais mal educado a gente está num período em que a má educação é a maneira como os debates são conduzidos muita coisa para desmerecer a visão diferente para diminuir debochar para você fazer exatamente formação de tribos de bolhas por que que isso é um problema porque isso permite o florescimento e a perpetuação de narrativas que são muito difíceis de desmobilizar porque o que está movendo a transmissão daquela narrativa não é a razão porque a razão você pode melhorar mas é aquele sentimento figadal de pertencimento a um grupo e aí se torna mais difícil acho que todo mundo que vivenciou as eleições de 2018 sentiu isso na pele eu conversei por horas com várias pessoas as pessoas concordavam com mim não agora eu estou entendendo e aí você vai votar no Ciro não por que não aí começava a repetir aquele monte aquela ladainha toda aí eu desmobilizava passo a passo e aí não votar no Bolsonaro por que porque ele vai mexer acabar com tudo de uma vez todo aquele problema tudo aquela corrupção acabou com ele e eu falava assim gente não é assim a realidade não funciona assim não é porque o cara chegou lá e falou grosso falou alto que a realidade se acomoda ao contrário então por que que eu estou levantando primeiro esse ponto porque o setor privado está repleto de corrupção repleto todo mundo que já trabalhou numa empresa todo mundo que já teve sei lá o escritório de advogado já viu corrupção a questão não é a corrupção como você bem colocou Luan a corrupção vem com o ser humano porque tem a ver com a capacidade de honrar regras e a capacidade de honrar regras está associada a dois sentimentos elementares o interesse próprio e o sentimento cívico quando o interesse próprio domina o sentimento cívico fica abafado e respeitar as regras se torna mais difícil porque elas são um entrave ao interesse próprio quando o interesse cívico é mais amplo respeitar as regras tem um benefício maior que é multiplicar o valor das instituições daí a gente pega a situação do Estado e pergunta o seguinte por que que o Estado é entendido como berço da corrupção se a corrupção sempre ocorre com empresa privada se a corrupção sempre está associada de uma maneira direta ou indireta a uma empresa privada a pessoas privadas então a gente destruiu a engenharia brasileira que são empresas privadas porque a gente não gostava das relações que elas tinham com o Estado em vez de melhorar as relações punindo as pessoas como você bem colocou que são elas que fizeram em vez de mudar o sistema que motivava essas relações o que que a gente fez a gente eliminou as empresas qual que é o efeito prático disso agora a gente vai ter estatais de engenharia que vão vir fazer aqui ah não mas elas são limpas as estatais estrangeiras as grandes empresas de engenharia porque elas estão lá no hemisfério norte elas funcionam diferente então elas vão ter relações limpas com o Estado não vai ter propina não vai ter nada é só olhar os escândalos da FIFA é só olhar uma série de escândalos que ocorrem nos Estados Unidos escândalo de corrupção tem toda hora então acho que o ponto chave de novo eu trago o John Kenneth Galbraith ele tem um livro que se chama a economia da corrupção uma coisa assim a economia das fraudes em que ele vai justamente falar vamos olhar para o setor privado que a gente vai ver um monte de fraude peguem o filme o documentário Enron os mais espertos da sala vocês vão ver uma empresa privada que para ter lucro no fim do trimestre causava blackouts alternados em toda a Califórnia para fazer o preço da energia explodir e aí com isso ganhar lucro para poder mostrar para os acionistas que estava indo bem estou pegando um exemplo mas corrupção é direito é torto então eu acho que a gente precisa avançar você é uma dessas forças da juventude que está trazendo isso que tem a capacidade de ter uma visão mais complexa vocês estão numa geração em que os filmes não são filmes mas tem o bandido e o mocinho não o bandido tem o lado também mais complexo você vê as narrativas são mais complexas todo mundo que como a gente viveu nos anos 80 90 e vê os filmes da época e vê os seriados de hoje é só vocês que o Billions o Billions é um belo exemplo é a vida do Paulo diariamente né Paulo e vê aquele seriado meu Deus meu mercado financeiro é isso é um retrato fiel tá Lu então eu queria provocar as pessoas que estão nos assistindo a combater essa narrativa reequilibrando o jogo e ver assim olha o que ocorre no setor privado por que que quando ocorre no setor privado me machuca menos por que que quando ocorre um problema com uma companhia telefônica isso não sai no jornal por 15 minutos por que que só quando ocorre no estado ah não porque o estado é o dinheiro de todos ué e a empresa telefônica também não ela não pega ela pega o dinheiro de onde uma companhia de águas uma companhia que vai verificar o preço da energia elétrica quando ela é do setor privado de repente a gente acha pronto eu tô pagando mais ah não mas agora minha lâmpada tá acendendo melhor não tá porque se fosse o estado também seria uma empresa uma empresa estatal é uma empresa de capital misto então a gente tem aqui uma situação e eu acho que vale muito a pena isso ser levado à frente de entender isso que você colocou corrupção é algo que existe o que a gente tem que fazer é ter mecanismos estáveis de combate à corrupção para não inviabilizar o melhor mecanismo de decisão coletiva que nós temos que é a política pública e aí parem pra pensar o que são prédios que não tem condomínio o que são prédios que não tem áreas comuns que não tem gestão então eu tô trazendo pro nível mais básico da vida de uma pessoa num ambiente urbano você mora num prédio que tem uma dimensão coletiva tira essa gestão de lá você vai ver o que vai acontecer agora o que a gente não pode fazer é achar que apenas os indivíduos vão resolver todo o problema porque essa questão do bem público ela não vai embora não tem como a gente remover infelizmente poderíamos mas não tem como remover a dimensão coletiva desses problemas e a corrupção vai estar onde as pessoas estiverem por isso regras boas mas projeto plano e aí a gente sabe pra onde a gente tá aí bom nesse momento da pandemia a gente tá voltando a discutir maciçamente distribuição de renda eu vivo num bairro Paulo e André que é o Tatuquara que é um bairro muito desigual sabe que precisa de investimento do estado maciço pra fazer com que a desigualdade seja reduzida às vezes a pessoa tem uma percepção que Curitiba não é uma cidade que tem desigualdade mas Curitiba é uma cidade que tem uma desigualdade gritante e eu queria falar nesse momento o Brasil enquanto 1% dos mais ricos tem uma a renda muito alta enquanto há 2 milhões de pessoas que fazem me perdi agora na pergunta enquanto isso há 2 milhões de pessoas que tem que que agora eu tô perdido mas o sentido da pergunta é o seguinte como que a gente vai falar de desenvolvimento de investimento estatal e sem falar de distribuição de renda acho que é importante a gente levar esse ponto como linkar desenvolvimento e distribuição de renda eu posso assim eu vou ter que sair daqui a pouquinho eu só queria ver se vocês me autorizam eu faço minha contribuição minha tentativa de contribuição e aí eu vou eu saio pode ser? tudo bem peço desculpa que já estamos em 1h20 de live já é que eu vi já de 2h da outra já emendei nessa já tô rastejando assim então essa pergunta que você fez na verdade deveria ter sido a primeira pergunta porque eu acho que não há desenvolvimento sem redução de desigualdade por um motivo muito simples porque desenvolvimento ele depende de oportunidade não existe desenvolvimento possível sem oportunidade o problema da desigualdade é que ela é um bicho que se retroalimenta o que é desigual cada vez fica mais desigual tem vários exemplos disso mas pense aí na riqueza pessoal o filho do rico ele ganha a herança não só a herança do dinheiro que o rico acumulou mas toda a herança intelectual educacional de saúde o neto a mesma coisa então a riqueza no sentido amplo do termo ela vai sendo transferida de geração para geração enquanto que com o pobre acontece exatamente o oposto porque não há essa transferência intergeracional de oportunidades o sistema capitalista ele é muito ruim para reequilibrar o sistema ela estava lendo um trabalho um livro que ganhou Pulitzer nos Estados Unidos maravilhoso sobre a coisa dos escravos e de como a incapacidade dos escravos de acumular estoque de capital causa até hoje uma desigualdade gigantesca de renda nos Estados Unidos então como o escravo e depois o negro na sociedade americana ele nunca teve estoque de capital porque ele não era sequer capaz de acumular dinheiro para comprar uma casa que era uma casa que ele deixaria de herança para o filho ou títulos públicos investimento em ação que fosse então esse negócio vai se retroalimentando e a desigualdade só tende a crescer num sistema puro de mercado e capitalista e aí aparece a função chave do Estado o Estado que é o instrumento de ação coletiva por excelência como o André também colocou é o único capaz de reequilibrar o campo de futebol porque no sistema capitalista quem nasce pobre tem muita desvantagem então ele precisa jogar futebol com o cara que pensa num campo inclinado em que algumas pessoas tem que fazer gol num gol que está lá em cima do campo e outras pessoas que jogam de cima para baixo tem que fazer gol num gol que está lá embaixo então existe uma simetria fundamental criada no sistema econômico pelo mecanismo de mercado que é muito ruim que tira oportunidades e o Estado que é capaz de reequilibrar esse campo de jogo e eu sempre não me canso de citar o exemplo da NBA aliás até esses dias me mandaram uma matéria no New York Times exato e até parece que eu plagiei mas se vocês olharem no meu blog tem post de sete anos atrás em que eu já falo isso porque intuitivamente sempre me pareceu um baita exemplo que na NBA o time que ganha ele é sempre o último a escolher os novos jogadores do college que vem do basquete do college que eles são os maiores talentos vão jogar na NBA só que existe uma regra de escolha em que os campeões da NBA são sempre os últimos a escolher os jovens talentos e os perdedores são sempre os primeiros a escolher os jovens talentos então com isso a NBA reequilibra inclusive a competição que é o que dá a beleza do basquete da NBA ela tem um sistema de rebalanceamento que se quiser é uma política de cotas é como se houvesse uma política de cotas na NBA em que o time mais rico é sempre o último a escolher o jovem talento e o time mais pobre no sentido de ganho ou perder o campeonato é o primeiro a escolher então o Estado é a única ente capaz de fazer isso em uma sociedade em uma economia capitalista só ele é capaz de dar oportunidade para quem precisa de oportunidade e sem oportunidade os talentos não se revelam e aí tem uma outra questão chave porque existe um desperdício de capital humano e de talento por conta de falta de oportunidade então a pessoa que nasceu em uma condição muito difícil de educação de saúde até mesmo de saneamento de tudo de alimentação de casa ela não tem como desenvolver o talento dela então inclusive para a economia como um todo é um desperdício de capital humano gigantesco isso então as oportunidades a equalização de oportunidades é fundamental para que haja esse processo de aprendizagem vamos conectar com o começo aqui da nossa discussão a aprendizagem ela requer antes de mais nada oportunidade ninguém consegue aprender se não tiver oportunidade de aprender depois tudo bem tem gente que aprende mais menos é mais competente tem mais vocação tem menos aí é uma outra discussão aí a meritocracia pode começar a funcionar mas antes de ter oportunidade não existe meritocracia existe o que a gente chama de topocracia que a posição que você está no sistema é o que manda não é a sua competência então a ausência de oportunidade cria uma topocracia não uma meritocracia a verdade a genuína meritocracia ela depende de uma igualdade de oportunidades bom eu quero agradecer a cada um de vocês por ter participado mais alguém quer não mas deixa eles falarem eu falei que eu precisava sair mas não é pra acabar lá pelo contrário vocês continuarem André eu por mim eu continuo porque depende do Marco o Marco é o nosso chefe aqui ele que manda então vai lá eu vou nessa deixar um abraço pra vocês e agradecer obrigado vai lá Paulo um abraço obrigado Paulo o Luan eu até te aviso desculpa que eu falei isso mas é que eu e o Paulo a gente já está tão acostumado em lives em que a gente tem que sair às vezes em momentos diferentes que pra mim já é normal mas se você quiser concluir é vamos continuar o debate é a audiência que manda na verdade eu só queria nesse ponto eu vou colocar bem rápido dessa vez pra deixar o Marco falar que eu quero aprender mais com ele a questão da desigualdade ela é central e ela tem muito a ver com o tipo de sistema que a gente tem então eu vou começar com uma coisa bem ampla até a gente chegar no nível do município aqui então o sistema capitalista ele é feito de hierarquias de quem produz valor então você está lá desde a empresa que está no norte da Europa que produz algo que é muito caro a quem está lá no oeste do Senegal produzindo tomate que vai tentar vender para os Estados Unidos você tem uma hierarquia e é isso que gerou a ideia da Cepal de centro e periferia centro é quem produz coisa cara e compra coisa barata vende caro e compra barato e a periferia é quem compra caro e vende barato então você tem que vender muita coisa barata pra poder comprar um pouquinho de coisa cara e é isso que a gente dá o nome de divisão internacional do trabalho então cada um produz aquilo que está no teu quadradinho ali então você tem muita gente muita terra você vai produzir commodity essa commodity vai ter um preço baixo o salário vai ser baixo porque tem muita gente concorrendo pra produzir naquelas terras que tem e você vai ter lá no norte pouca gente muito conhecimento produzindo coisas muito caras então um exemplo bem concreto a gente produz café vende pra Nestlé produzir cápsula que a gente usa aqui na nossa cafeteira automática e aí o preço da cápsula é 100 vezes o preço do nosso café produzido ainda que ele seja parcialmente processado então essa é a diferença aí a gente vai lá vende o café pra Nestlé ela junta com vários outros cafés produz a cápsula a gente importa e usa na cafeteira que a gente também compra dela pegando só um exemplo então essa é a hierarquia que tem no sistema econômico mundial o ponto é você tá na dianteira querendo subir essa pirâmide ou você tá na base então nós estamos na periferia do sistema aí quando você chega na periferia do sistema você tem uma outra pirâmide aqui dentro que são as pessoas que ganham muito bem com a maneira como a coisa tá organizada os donos de terra os donos do dinheiro donos de banco os donos das grandes empresas como o Paulo Guedes colocou empresa pequena a gente não quer salvar a gente só gosta de gastar dinheiro com a empresa grande porque são essas que tem capacidade de gerar lucro capacidade de monopólio aí você tem essa estrutura dentro dos países então no país você vai ter as pessoas que estão ganhando muito com o sistema que é hoje quem tá entrando no mercado de trabalho nas melhores universidades e que tem famílias ricas e que em geral já tem alguma colocação no mercado de trabalho porque os pais tem amigos já conhecem já tem a linha entrada e você tem todo o resto da população que tá lutando pra subir essa escada que lá no livro a gente chama de escada tecnológica isso no nível dos países os países estão tentando subir a escada tecnológica pra ficar no topo da hierarquia aí dentro do país você tem o pessoal que tá indo pra universidade por quê? porque quer pegar os melhores empregos que estão no topo da pirâmide o problema qual que é? é que pra você pegar esses melhores empregos você vai enfrentar muita concorrência e às vezes a concorrência não é só no QI no sentido de capital humano mas é também no QI de quem indica e aí entram os elementos sociais os elementos institucionais que nos levam a refletir então pega uma pessoa que foi lá batalhou pra entrar na Federal do Paraná entrou na Federal do Paraná e estudou tô pegando um exemplo de quem fez uma universidade pública que não teve que o mesmo custo de uma pessoa que entrou numa universidade privada e aí a gente é só pegar isso que eu tô falando e elevar a quinta potência em termos do esforço e recompensa essa pessoa foi lá cursou uma universidade pública ela falou agora eu tenho um bom diploma eu vou conseguir chegar onde eu quero ela chega no mercado de trabalho não tem emprego pra ela ela chega na entrevista as pessoas falam você tem inglês? sim meu pai pagou inglês pra mim minha mãe me ajudou eu tenho inglês a pessoa entra no emprego e ela nunca usa o inglês porque é apenas mecanismo de diferenciação ela não tá usando aquela qualificação porque a própria empresa não tem como usar a empresa não tem nenhum contato estrangeiro aí o que que acontece você tem uma hierarquia e essa hierarquia é muito difícil de mudar porque quem tá no topo como a gente já falou não quer abrir mão e quem tá no topo Luan é exatamente o pessoal que controla a imprensa é o pessoal que controla as grandes empresas é o pessoal que controla todos os mecanismos de comunicação que não são evidentemente da mídia mais popularizada via internet mas essas pessoas e aí são os interesses corporativos e não é por má vontade é isso que eu quero deixar claro senão parece que eu tô sendo um ludista aqui falando pra gente quebrar tudo não é isso é que esta estrutura ela tende a se reproduzir uma vez que eu cheguei lá eu não vou querer mudar a estrutura econômica pra eu ganhar menos pro outro ganhar mais e aí a gente gera um mecanismo de desigualdade que é legal ou seja tá dentro da lei ele é formalmente moral porque tá respeitando as regras as convenções da sociedade mas ele é imóvel e ele apenas reproduz aquilo que a gente já faz lá pro setor externo e aí vem a pergunta qual é a única maneira de você fazer isso é encontrar um ente que seja forte o suficiente que tenha capacidade de mobilizar recursos que ninguém tem e consiga mudar um pouquinho essa estrutura de esforço e recompensa mas toda vez que esse ente tenta fazer isso quem tá lá evidentemente vai reagir vai falar eu não quero eu não quero que você mude a estrutura de recompensa deixa eu deixar isso um pouquinho mais claro eu vou criar um centro de inovação em pesquisa de tecnologia ecológica então eu vou desenvolver uma série de produtos com base em uma tecnologia que usa a Amazônia como uma biblioteca tá isso é uma ideia que eu venho falando há algum tempo que a gente chama na área ecológica de biomimetismo então em vez de eu produzir gado em vez de eu produzir soja que implique eu ter que derrubar árvores que implique eu ter que derrubar e destruir uma parte do ecossistema eu vou entrar na Amazônia eu vou pegar aquela planta eu vou entender a propriedade que ela tem a partir das das próprias comunidades nativas que sabem muito mais do que a gente como elas funcionam aí eu vou pegar aquilo e levar pro laboratório e no laboratório sem eu mexer um grama na floresta amazônica eu vou aprender o que a floresta tá me ensinando se a Amazônia for pensada assim a gente não precisa destruir então para pra pensar o que é a política ambiental do Salles ele está derrubando sessões inteiras da biblioteca natural do país para produzir mais cargo e nem isso tá conseguindo fazer porque o Ministério das Alucinações Exteriores fica arranjando problema com os nossos maiores compradores no caso China o Oriente Médio e aí vem um problema como é que eu faço para empregar as pessoas e de uma maneira rentável então imagine todo mundo que está estudando hoje em federal de repente para um grande polo de desenvolvimento tecnológico onde vai ganhar 5, 6, 7, 8 mil reais por mês para pensar pesquisa básica porque nós vamos produzir os produtos daqui 20 anos a gente vai produzir o mercado que não existe hoje não os mercados que já existem que já estão ocupados pelas grandes empresas multinacionais mas fazer essa mudança é difícil por isso que a riqueza ela tende a se reproduzir e a se ampliar gerando mais desigualdade porque quem chegou lá em cima tem as melhores oportunidades não quer abrir mão delas e quem está lá embaixo está tentando lutar dentro desta estrutura porque não tem óbvio não tem poder de organização de mudar a estrutura quem tem esse poder a política pública mas a política pública só vai conseguir fazer isso de maneira sustentada se tiver uma coalizão social uma coalizão política que traduza esses interesses ao longo de vários anos e aí a gente consegue migrar o sistema de esforço e recompensa para que a gente não tenha por exemplo o que eu gosto sempre de brincar é de com dor no coração possíveis Einsteins no cortando cana então a gente pode ter brilhantes cientistas que estão hoje cortando cana ou fazendo algum trabalho que está derrubando a nossa floresta em vez de estar sendo utilizado de uma maneira melhor mas essa pessoa precisa ser treinada e aí a gente entra na dimensão de retorno do trabalho então melhores empregos com melhor remuneração pais que conseguem pais e mães que conseguem cuidar nas suas famílias e a gente tem um olhar de longo prazo para o país isso vai reduzir a desigualdade por meio do trabalho vai diminuir a necessidade de o Estado ter que dar transferências para as famílias sem que elas estejam trabalhando ficar dando alívio de pobreza que é super necessário indiscutível mas pensando para o longo prazo as pessoas podem trabalhar não precisar desse apoio e o Estado está sempre pronto para ajudar as pessoas que realmente precisam mas fazer essa mudança não é trivial porque ela mexe com interesses muito poderosos e mexer toda vez com interesses poderosos significa que a riqueza deles vai ficar menor Cavaliere Luan eu vou tentar dar um exemplo aqui já que você falou da nossa cidade da educação e das escolas eu tenho um colega aqui do Departamento de Economia que ele é especialista em avaliação de políticas públicas de educação e durante um bom tempo ele tinha um convênio com a Prefeitura Municipal que ele avaliava as escolas então ele chegou a acompanhar as crianças desde pequenas até saírem da escola fazendo faculdade até seus empregos e assim o que ele constatou ao longo desse tempo de pesquisa de que não há uma diferença tão grande entre as escolas particulares e as escolas públicas em termos do que elas ensinam muitas vezes e a mídia gosta de fazer isso também gosta de ser injusto com as nossas educadoras com as nossas professoras da rede pública mostrando que o ensino público é pior e tudo não o ensino público não é pior e ele até ele faz ele faz um cálculo ele usa umas estatísticas lá que eu não entendo mas ele faz um cálculo para compensar para calcular se o dinheiro que o pai e a mãe pagam na escola particular ele realmente compensa você colocar o filho na escola particular e não na escola pública ele chega à conclusão de que assim compensa mas ele compensa por uma coisa pela chamada geração de rede porque a pessoa que estuda na escola particular ela vai desde criança ser colega daquelas pessoas que vão ser juízes desembargadores filhos de grandes empresários com pais que trabalham em grandes empresas com 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 pessoas que vão ocupar cargos públicos importantes então essa geração de rede quando você separa as crianças e aí eu acho que falar de criança é fundamental principalmente nós estamos nós estamos indo para uma campanha do município né Lua é primeira infância né essa geração de rede essa essa estrutura que se forma desde da da infância separada que tem essa clivagem no Brasil e aqui na nossa cidade ela é muito importante de ser entendida e de ser combatida e de a gente ter consciência de que a gente tem que combater isso né esses tempos a gente falava de falava com uns outros amigos do campo liberal né falando de vultures né e aí esses dias uma colega minha da Universidade Federal que estuda educação né ela me mostrou um mapa de Curitiba de onde que ficam as escolas particulares aonde que ficam as escolas as escolas públicas então as escolas públicas estão principalmente nos bairros do sul né aí da região onde você mora né estão estão nos lugares nos bairros onde obviamente as pessoas usam mais a escola pública e as escolas particulares estão ali perto do centro no começo da região norte da cidade naqueles bairros onde o metro quadrado é mais caro né aí você vai estabelecer uma política dessa de voucher você já tem a desigualdade gerada pela rede diferente que você tem em escolas privadas e escolas particulares aí você vai colocar voucher né como uma solução para as escolas puxa o filho do cara lá que mora na região sul vai estudar na escola particular sim ele vai estudar na escola particular no norte da cidade né então como é que você vai instalar um sistema desse então assim eu acho que pensar e é legal estar no PDT porque o PDT tem essa mania pela educação né isso bem lá do Brizola o Ciro é o cara que faz um discurso muito grande com isso e o Gustavo Frute foi o cara que investiu foi o prefeito que teve coragem de investir pesado em educação né investir mesmo não ver educação como custo ver educação como investimento e aumentar ano a ano o investimento em educação o que infelizmente nos últimos anos tem sido diminuído ano a ano tem sido desconstruído o que o Gustavo construiu então assim olhar a educação né é talvez uma das formas ou se não eu acho que é a forma mais importante de combater essa desigualdade então a gente tava falando aqui de universidade de geração de ciência e tecnologia de trabalhadores que precisam aprender né se você não olhar pro sistema lá pro sistema municipal que é do ensino fundamental né e tentar combater a desigualdade já ali né vai ser muito difícil a gente ter um país mais igual sabe e eu complementaria Marco essa tua fala pegando uma tem um artigo muito importante pouco famoso do Piketty eu acho que quem tá aqui nos acompanhando já ouviu falar dele pelo livro Capital no Século XXI mas quando ele ainda não tinha se tornado uma celebridade lá em 2001 ele publicou um artigo que tava num livro um compêndio em 2001 em que ele diz o seguinte a desigualdade principalmente a intergeracional se deve a duas coisas o salário médio da pessoa em vida e o nível de riqueza que ela tem então a gente pode diferenciar e por isso que eu comecei toda aquela explicação pra dizer o seguinte pega do plano global e chega no município pega a pessoa que mora vão pegar um bairro periférico muito pobrinho com baixíssimo acesso a recursos públicos tal essa pessoa ela tem primeiro possivelmente vai ter baixo rendimento porque a pobreza também é transferida intergeracionalmente como o Paulo colocou você transfere menos capital humano mas também transfere menos capital cultural que é a questão de enfrentar o estudo e tá ali ter professor que vai te fazer enfrentar as coisas difíceis estudar matemática estudar gramática entendeu por que que tá aquilo aquilo é difícil se os seus pais não participam da tua educação porque você aprende a desistir rápido você aprende a fazer outras coisas aí você tem o segundo ponto que é esse que tá associado a riqueza que tem a ver com por exemplo o lugar onde você vive então o Bicc ele coloca essas duas coisas salário e riqueza ora a pessoa de baixa renda que tá numa família de baixa renda por definição vai ter poucos ativos ela vai ter uma casa mais simples que é mais distante ela não vai ter plano de saúde ela não vai ter por exemplo automóvel ela não vai ter muitos livros em casa ela não vai ter muitos equipamentos por quê? porque ela tem baixa renda a pessoa que não tem nenhum ativo num momento de crise como esse não tem de onde tirar renda então uma pessoa que tem muito dinheiro no banco e tem lá a taxa de juros caindo nesse dinheiro e gerando alguma rendinha já é algum alívio pessoa de baixa renda não tem e no Brasil o último estudo que foi feito em cima da pesquisa de orçamentos familiares de 2008 2009 mostra que quando você pega apenas o capital financeiro os 10% mais ricos acomodam aí mais ou menos 80% da riqueza financeira desculpa quase 90% é algo assim domina praticamente integralmente o que a gente chama de riqueza financeira tá nos 10% mais ricos da sociedade então o que o Piketty tá falando o que que é o capital né o vamos dizer a riqueza seriam esses elementos que a família tem um imóvel automóvel dinheiro no banco tal como que você pode aliviar essa desigualdade por meio de bens públicos então por exemplo você ter um sistema de saneamento já faz com que o capital da sua família você ter um sistema de mobilidade que chega onde você mora aquilo também é um ativo só que ele é coletivo ele não é da pessoa ela não precisa mais do automóvel porque ela tem como se locomover usando o que aquilo que está no coletivo se você tem um sistema por exemplo de universidade pública a pessoa pega em os Estados Unidos onde não tem tanta universidade pública a pessoa tem que desembolsar rios de dinheiro sim de vida fica devendo para as universidades ou para os bancos durante muito tempo quando você tem universidade pública você leva o capital que está disponível para cada indivíduo então todos esses bens públicos que estão disponíveis no município eles são mecanismos redutores de desigualdade então se a gente pega tirando a parte do salário médio que depende de coisas macroeconômicas de arranjos produtivos locais de todas essas questões mais complexas eu estou falando de algo que o município pode fazer eu estou falando de coisas que tem a ver com o poder do prefeito com o poder do governador de estado de reduzir a desigualdade pegando esse artigo do Piketty se a gente oferecer bens públicos de qualidade a gente automaticamente por construção é isso que eu quero dizer por construção você está reduzindo a desigualdade porque você está aumentando o capital público que vai ser aproveitado pelas famílias de baixa renda e de baixo capital qual é a perversão que ocorre nos municípios em geral que o Marco colocou muito bem onde vai ter a maior densidade de equipamentos públicos exatamente onde tem pessoas de mais alta renda por quê? porque isso valoriza o imóvel privado aí olhem a perversidade que é a falta de planejamento quando você não consegue atender as necessidades de quem realmente as tem você gera então um equipamento público riquíssimo para a pessoa de alta renda que nunca vai usá-lo enquanto a pessoa de baixa renda é expulsa para a periferia da cidade e ela usa o sistema para chegar na casa da pessoa rica o resultado é você está reproduzindo uma desigualdade que afeta os dois elementos da equação do Piketty porque essas pessoas geralmente não vão ter um salário elevado porque elas vão estar em setores de baixa produtividade com baixos benefícios com baixa proteção trabalhista e assim por diante e você não está melhorando o capital das famílias mais pobres ou seja você amplia a desigualdade e isso eu estou falando apenas no terreno na esfera municipal olha quero agradecer a gente já está em uma hora e 47 minutos de live muito obrigado André até fica o convite a você voltar a conversar com a gente aqui não só no Facebook mas também em outras redes sociais ao professor Cavalieri a todos que nos assistiram até agora muito obrigado curta a nossa página no Facebook e acompanhe que nós teremos ainda mais lives para discutir o Brasil Paraná e Curitiba principalmente considerações finais algum não só agradecer pelo convite eu estou à disposição adoro falar com vocês né é muito legal e aí ter o nosso amigo aí meu amigo mesmo de São Paulo né André a gente está sempre junto aí nos congressos de economia e tal conversando trabalhamos na mesma área de especialização é muito legal muito legal eu agradeço muito eu peço mil perdões por ter monopolizado por vezes aqui a fala e impedir que o Marco falasse mais e trouxesse mais dessa grande sabedoria que ele tem mas para mim é um prazer enorme conte sempre comigo Luan vou te dar todo o apoio que eu puder aqui com os meus bracinhos de Horácio né não tenho muito que eu posso fazer mas o que eu puder fazer conte comigo desejo aí muita sorte para vocês o PDT aí de Curitiba muito sucesso e que a gente consiga consiga mobilizar a juventude a pensar nos problemas de maneira mais complexa fugir das soluções fáceis e a gente vai cada vez mais incluindo as pessoas nesse debate que é assim que a gente vai conseguir avançar então fica meu muito obrigado muito obrigado e a todos que nos assistiram boa noite 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 boa noite